E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com o Just Cause 3. Eita, peraí, opa. Tomei o enroscado aqui galera, deixa eu sair, boa. Seguinte pessoal, temos aquela missão do cowboy explosivo pra fazer agora e eu vou tentar chegar lá, beleza? Tô tentando avaliar qual é a forma mais fácil de eu chegar lá, mas tô vendo que vai ser voando mesmo. E aí galera, beleza? Mano, será que ele fica bravo gente, se eu fizer isso com ele? Tipo, a galera não fica louca comigo, né? Ó, esse negócio aqui é muito violento gente. Olha lá, e morreu, faleceu né gente? E a galera né, de boa assim, que viagem. Bom, é lá em cima que a gente vai, eu vou tentar ir ali só pra ver uma coisa gente. Queria um carrinho bom pra eu ir lá velho, mas de carro bom pessoal, tá difícil, aqui tem armas. Armas é muito bom porque talvez a gente precise, o RPG é melhor velho. O RPG é bom. Pra quem não viu, no último vídeo galera, a gente encontrou uma Lamborghini na rua, mas era em outro lugar né, não era por aqui não. Aliás, era bem longe daqui. Se eu tivesse muita sorte, eu encontrava um por aqui. E olha os carros capotados aí velho, que viagem hein. Sem gasolina, sinto muito, não sou eu que vou ajudar. Sinto muito. Vamos lá galera, eu acho que se a gente for encontrar um carro bom, não vai ser por aqui não velho. Vamos lá, aproveitando essa sequência de montanhas insanas. É nóis hein. Um caminho muito rápido até lá galera, planando. Uou. Ó, até na árvore a gente pega. Vamos lá. É, sai fora sinalzinho vacilo. Um quilômetro e meio. E no vídeo passado galera, foi tenso hein, a gente pegou distâncias bizarras hein. Acho que a gente chegou a ir até uns 16 quilômetros de distância da nossa base velho. Porque eu queria mostrar algumas coisas diferenciadas, então, foi necessário né. Porque aqui onde nós estamos, que é, digamos que é a região sul, não tem muita coisa pra se ver não né. Então é isso galera, tamo chegando. Uou. É nóis hein. Cara, eu vou chegar de carro lá, tem tipo esse Dunibug aqui ó. Parece um Dunibug. Esse carro aqui é meio bizarro, mas ele parece ser bom. Eu nunca dirigi ele, vamos ver. Vamos ver se é bom. Aquela Lamborghini passava de 200 quilômetros por hora fácil, vamos ver esse. Esse aqui não deve passar de 100 né. Ah, até passa. Vamos lá. Lá em cima né. Entrando na província de Áspera, comando central de Cimaleon. Aqui foi insano galera, essa base aqui é gigantesca. Vamos aluco, abre aí pra mim. Ninguém abre pra mim aqui gente, sério. Mas eu só fiz isso pra fazer graça galera, eu vou voando. Uou. Boa garoto, chegamos. Cadê, cadê, cadê? É aqui mesmo hein. Cowboy explosivo. É nóis. Eu achava que era um minigame aqui, mas não, é a missão principal mesmo. Certo, devagar, vem aqui, vem devagar. Isso, assim, vamos nessa. Cuidado com a cabeça, vamos, vamos, vamos. Planeta o acionário, transmissor, destrua. Estou quase acabando com esse incômodo né. O que? O barraio queima por cabrinho de um lobo. Aí, vamos precisar de uma retirada rápida. Fica aqui, proteja o helicóptero. Ah, sabe. Muito sabe, você deve ser egípcio. Rodrigues? Ah, talvez não. Vamos. Eu já trabalhei para o Duravela, eu já te disse isso antes. É muito perturbador, ele me prometeu tudo. Fundos limitados, potencial para descobertas revolucionárias. Isso afetou meu discernimento. Eu sei que eu poderia, não parei para perguntar se deveria. Eu dei tudo para ele, Rico. Tudo, as chaves para o reino. O barraio pode matar bilhões. Bilhões. E eu seria responsável por cada uma dessas mortes. Agora não. O que é isso? Você está vendo isso? O general de Iraveno está puto. É por causa do Zeno? Não importa agora. Estamos prontos para isso. Inicie os preparativos para o contra-ataque. Eu voltarei, Dima. Você fica aqui. Olha o tamanho desses aviões, galera. Agora a treta vai ser insana, hein? Caraca, velho. Mal posso esperar por isso. Vamos nessa, pessoal. Vá ao transmissor. 1.65 km é nós. Vamos lá. Eu acho que assim é a maneira mais rápida, né, galera? Calma que eu estou indo muito para baixo. Vamos dar aquela segurada, né, pessoal? Aê. Uou. Olha. Que velocidade insana, hein, galera? Gostei de ver. Ok, ok. Chegamos. Ainda não. Mais para frente. Ah, é lá embaixo ainda. Beleza. Nossa. Como assim, velho? É ali ainda, velho. Tá, e aí? Hackear o transmissor. Vamos nessa. Deixa comigo, deixa comigo. É do outro lado, vacilo. Rapaz. Beleza. Vou vir para cá, né, galera? Pegar aquela distanciazinha insana. Eu nem vou gastar munição com isso, galera. Se liga. Será? Ô, peraí. Toma. Perfeito, galera. Parece que a gente conseguiu de boa, hein? Rico, os rebeldes estão com problemas. Alessia, ela vai te direcionar para a pior luta. Vá para este ponto, Rico. A região toda está em guerra. Parece bem empolgada. Não estou empolgada. Só preocupada. Se perdermos muitos rebeldes, perderemos a guerra. É só entrar em qualquer luta, Rico. Perca os rebeldes, perca a guerra. Saquei. Pô, e aí sobra para mim, né, velho? Bom, agora sim começa a ação. Rico, eles estão vindo com tudo. Não vamos aguentar. Vamos lá. Veja as coordenadas de onde a briga está mais feia. Ali, ó. Ok, galera. Se liga nessa barrinha, ó. A gente vai ter que virar o jogo aqui, não é mesmo? Então é isso aí. Vamos lá. Rico, precisamos de ajuda em Babica. Babica. Vamos lá, vamos lá. Grande Rico Rodrigues, né, gente? O cara é o tal do exterminador, né? Há navios trazendo vários veículos militares para Babica. Algum de todos. Opa, opa. Deixa comigo. O navio é comigo mesmo, hein? Esse navio vacila aí. Pode deixar comigo. Vamos lá. Caraca, não destruiu aquilo ali, velho? Não destruiu, gente? Como assim? Ih, rapaz. Como é que eu vou pegar aquilo lá, gente? Vamos lá, né? Vou ter que encarar. Vou ter que encarar aqui, né, galera? Vamos nessa. Vamos lá. Não vou destruir isso aqui, não, velho. Vou usar para mim. Não tem como, não? Cara, não tem como eu destruir isso. Isso aqui é muito... Eita, cuidado. Entre no veículo. Boa. E aí, ô seus mula. Pior que eu não... Só se eu jogar na água, né, galera? Vamos tudo assim, então, né? Por que não? Quero ver alguém usar isso aí agora. Pô, se bem que isso não contou, né? Para que o veículo seja destruído. Eu não sei. Bom, vamos voltar. Será que eu consigo puxar ele? Lá para cima, ó. Mais um lá para cima. Foi. Toma, sai daqui. Sai. Olha lá, galera. Cai. Pô, velho. Destruir eu não consigo, mas eu consigo deixar ele pendurado ali, né? Treinado, velho. Cuidado. Boa. Bom, estou tomando conta dos caras que estão aqui, galera. Lá eu não consigo chegar, velho. Poxa. Droga. Cheguei. Boa. Toma essa mula. Será que chega lá? Não chega, velho. Gente, eu precisava de munição da RPG. Só isso. É, a gente está quase virando o jogo. Vamos vir para cá, ó. Pior que era só eu destruir os veículos de ataque, né, gente? Já era. O problema é esse, hein? Já sei. Já sei. Espera aí, espera aí. Era só eu destruir aqueles veículos que a gente já podia partir para a próxima cidade, né, gente? Qual que é a granada, velho? Cadê esse? Está aqui? Pô, velho. Aí. Será que vai destruir? Errei a granada, gente? Sério? Pô, velho. Negócio que é insano, galera. Como assim? Mano, eu estou sem ideia, galera, para destruir o veículo. Sai, deu mula. Destruir? Não, não destruir ainda, né? Tá. Lá eu não consigo alcançar. Galera, o negócio é pegar munição, velho. Eu não sei, ó. Peguei uma granada. Mas com a granada, não explode isso aqui. Não, não posso puxar aquilo lá, não, velho. Só se eu trazer eles para cá, ó. Calma aí. Vou fazer isso com calma, galera. Vamos lá. Vamos lá. Puxa. Reboca, velho. A ideia de levar ele para longe não foi tão interessante, não. Deixa eu puxar aqui em uma distância boa. Beleza. Agora a gente pode puxar um barrilzinho desse. Aqui, ó. Por que não, né? Poxa, nem assim, velho. Isso é louco, hein? Vamos lá. Boa. Deixa eu vir aqui, galera. Talvez eu consiga puxar aquilo lá também, ó. Boa. Puxa. É só mais esse que eu preciso destruir. Eu dei mó vacilo de ficar levando eles para a água, velho. Porque eu achei que ia quebrar, né? Mas não foi bem assim, né? Beleza. Ei, maluco. Cuidado aí que... Ah, droga. Droga, droga, droga. Vai devagar, tanquezinho. Ô, maluco. Falei para você tomar cuidado, hein? Destruiu, galera. Não destruiu? Não destruiu. Que loucura, hein? Será que tem mais barris desses aí? Só faltava mais um, galera. Acho que dava, hein? Não tem, mas tem granada, né, galera? Vai lá, granadinha. Só que não vai fazer nada, velho. Olha aí. Munição. Onde tem munição nessa cidade, gente? Olha o caos, velho. Olha o caos. Esse cara é forte, velho. Cuidado. Caraca. Ei, maluco. Rapaz, gente. É difícil, hein? Cara, eu acho que tem alguma coisa muito fácil para a gente fazer. Eu não estou pensando, galera. Não é possível que seja tão difícil fazer isso. Toma. Se eu ficar erguendo e soltando ele. Ó. Não, nem cosquinha, né, galera? Cadê esse helicóptero, velho? Caraca, velho. Vai. Já sei. É isso mesmo. Vamos grudar ele no helicóptero, galera. Toma, helicóptero vacilo. Nossa, galera. Conseguimos? Não destruiu, gente. Pô. Como assim, velho? Como que não destruiu, mano? Isso que eu não entendo. Ixi, velho. O que eu tenho que fazer? Vamos lá, galera. Sem enrolação. Preciso achar munição, velho. Munição vai me salvar. Eu tenho RPG. Eu tenho RPG. Velho, eu não posso mais errar os tiros, galera. Isso eu não posso mais errar mesmo. Será que é ali? E aí, mano? Uma granada. Já é alguma coisa, né? Será que com uma granada, velho? Bom, pelo menos eu tenho um carro perto ali, né, pessoal? Ou pelo menos era pra estar perto. Tá, explodiu o carro, né, velho? Será que agora vai? Vai explodir, né? Tá pegando fogo. Não é possível, né, velho? Aê. Finalmente, hein? E era só isso, velho. Rico, tem alguns tanques inimigos causando problemas perto de Albed Supero. Pode ajudar? Putz, mas bem tanque, velho. Não tinha nada. Oi, amigo. Estou ouvindo rumores sobre um míssil de Bavário. Seria um presente tanto para a agência. Estou um pouco ocupado, Geldo. Bem, me desculpe por falar o óbvio, amigo. Mas conseguir uma super arma de Bavário parece mais importante do que qualquer coisa que esteja fazendo. Agora não, Geldo. Galera, vamos tentar pegar esse helicóptero porque eu não faço ideia onde tem munição, velho. E eu estou precisando. Vamos lá. Esse helicóptero vai, ó. Insano, hein? Ih, rapaz. Vamos derrubar. Cuidado, cuidado, cuidado. Caraca, velho. Vai embora, vai embora, vai embora. Sobe. Boa, garoto. Ih, rapaz. Cheio de anti-aire no caminho, velho. Não. Boa. Não derrubaram eu. Aí sim, hein? Bom, as cidades aqui são nossas, pessoal. Então... Ah, velho. Os tanques estão acabando com os rebeldes. Não tem como não, galera. Os tanques estão acabando com os rebeldes, velho. Mas eu preciso de munição, caramba. O que eu faço sem munição, velho? Não sei destruir tanques sem munição de RPG, galera. Sinceramente. Eu até consigo arrastar eles, mas... Olha isso também, né? Ó. Tipo assim, sai daí, né? Vacila. Ui! Puxa. Continua puxando aquele tanque lá. Gente, o que eu faço com isso, velho? Entre no veículo. Será que resolve? Se eu roubar um tanque, eu posso destruir os outros, né? Faz sentido. Aê. Boa. Qual mais que falta? Será que é só esse, galera, que falta? O helicóptero caindo, velho. Boa. Derrubei o helicóptero, velho. Mano, se só falta esse... Calma aí que eu vi um maluco por aqui. Vou pegar aquele ali, ó. Vou pegar pra mim, velho. Tipo assim, dá licença, daí eu... Nossa, eu matei o cara, velho. Sério? Não precisava disso, não. Ó, é aquele lá, ó. Ô, mano. Calma aí. Para o carro. Vacila. Não é motocicleta, velho. Boa. Pegamos eles. Estamos vencendo. Estamos mesmo vencendo. Obrigada pela ajuda, Rico. Rico. Finalmente, hein? O piloto do Sheldon acabou de me pegar em um helicóptero. Temos um problema. Estamos indo até você. Vamos lá. Fui. Enganchei, galera. É nóis, hein? Uh, que missão frenética, hein, pessoal? Caramba. No começo, eu fiquei muito perdido com aqueles tanques e eu sem munição de RPG. Mas era diferente porque aquele tanque, ele não tinha, né? Bombas igual esse. Ele era de minigun. Eu acho que não ia detonar o outro. Mas deu tudo certo. Se enrolamos, mas deu, né? Então é isso. Vamos ver pra onde que a gente vai agora. Ah, o míssil deve ter mecanismos de segurança. Tentando contornar. Dima, me desculpe por antes. Com, contornar protocolos de segurança. Não, os códigos de Zeno estão bloqueados. Giravella devia saber que ele não era confiável. Isso é ruim. Lançamento? Lançamento? Sério, não. Não, isso não está acontecendo. É impossível. Dima? Dima? Lançamento bem provável. Agora é inevitável. Rapaz. E agora? Hora do gesto heróico. Ah, mas gestos heróicos são minha especialidade. Bom, galera. Mas eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Porque ficou bem longo já, tá? Espero que vocês tenham curtido. E no próximo vídeo a gente pula. E a gente termina essa missão, beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Valeu. E fui! E... E aí... E aí...